O programa Estilo chega agora na Charts com várias novidades, várias peças lindas por aqui, a coleção está bem legal e várias promoções agora também para o final do ano, né Roberto? Tudo bem? Isso, isso mesmo. Tudo bem, Mariana? E você? Tudo bem também. Hoje a gente vai mostrar para quem está em casa algumas promoções, isso mesmo? Isso, isso. A Charts está com uma grande promoção agora para o final de ano, nós temos o básico da Desarme por R$19,99, um básico que custava R$40, custando agora metade do valor, R$19,99. Nossa, e bem bonita mesmo, né? Olha o detalhe aqui, gente, a malha a gente vê que é aquela malha mais gostosa mesmo, né? Por apenas R$19,99. Bem acessível. Agora para quem quer presente de amigo secreto, né? Ótima pedida. E aqui é hora para os meninos também, tem uma promoção aqui nas camisetas básicas. Isso, deixa eu abrir aqui para vocês, ó, o básico masculino também, mesmo valor R$19,99. Várias cores, vários tamanhos. Várias cores, vários modelos, vários tipos de gola. E o feminino também, tem a regatinha e tem a basiquinha baby look também. E os vestidos, né? Chegando agora as festas do final de ano, você quer aproveitar, de repente sem gastar muito, olha só a promoção que você não pode perder, né? Isso, acho que essa é a melhor promoção da loja, Mariane. Vestidos da Sommer e da Desarme por apenas R$59,99. Todos esses? R$59,99? Qualquer um. Esses são apenas uns que eu separei, mas nós temos vários, temos aí uns 50 modelinhos por aí. Ó, deixa eu separar aqui para vocês. Ou seja, você está conferindo aqui e vai ter que vir para cá para dar uma olhadinha em mais opções. A gente está mostrando apenas algumas e que são lindas já, né? Olha esse aqui todo com tule, gente. Olha que lindo. Olha que legal que fica as costas dele por apenas R$59,99? R$59,99 apenas. Olha esse também. Esse também, super moderno. E temos ainda uma outra promoção das melissas. Vamos lá conferir então, melissas por apenas? R$59,99 também. Gente, são muitas promoções aqui na Charts. Você está assistindo, tem que vir para cá, dar uma olhadinha de perto nas novidades, na coleção também. Tudo muito lindo por aqui, então vamos lá ver as melissas. Melissas para todos os tamanhos, todos os gostos, todos os estilos com preço para lá de especial aqui no Bazar da Melissa, né? Isso, isso mesmo, para lá de especial. Por exemplo, essa Melissa que custava R$159,90, ela está custando apenas R$59,90 aqui na Charts. Gente, olha essa atrás com esse camurça, que legal também, com os detalhes em vermelho. Olha esse detalhe, que lindo. Lindo mesmo, para apenas R$59,90 todas? Todas, qualquer uma. E temos as sapatilhas também aqui do outro lado. Vamos mostrar aqui as sapatilhas. Gente, olha os modelos que legais, tem todas as cores, todos os tamanhos também, os números, né? Tem para as crianças, gente, olha a variedade aqui para as crianças, que graça, olha essa, que linda. Essa do Ursinhos Carinhososos, linda, custava R$119,00, está por R$59,90 também. Uma variedade incrível como a gente está percebendo aqui, gente. Tem até das mais tradicionais aqui, como essas todas elaboradas, aliás, com glitter, que legal. Que moderna, né, Roberta? Moderna, nossa, super. Essa vendeu super bem, da nova coleção. Com esse detalhe de glitter, ela é no plástico mesmo, ela não é um glitter por fora da Melissa. Então, nossa, a durabilidade é assim. Não tem brilho de cair, né? Não, 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 não. Tem os chinelinhos aqui também. Isso, agora mais verão, mais praia, piscina, que é uma Melissa Jason Wook, linda. Vendeu super bem. Tem assim, ó, mais tradicional. Possession. Gente, muito bacana mesmo. Você está conferindo aqui várias opções em Melissa. Se você está buscando uma loja que é especializada em Melissa, o lugar certo é aqui na Chartes. Passe por aqui, que além da coleção linda que a gente percebeu ali, tem os descontos, as promoções e também o bazar da Melissa. Fica o convite, então, né, Roberta? Fica o convite. Fica o convite. Venham, confiram nossas promoções e serão muito bem atendidos. Aguardamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí